Na Rádio, no Digital, em Movimento, Renascença, a par com o Mundo. Eu sou o Renato Duarte, boa terça-feira. Celso Paiva, quais são os títulos em destaque a esta hora? O incêndio no Algarve já consumiu 9 mil hectares e tem ainda várias frentes ativas. A Turquia está a erguer um muro para travar a entrada de refugiados afegãos. A esta hora, 30 graus em Lisboa, 31 a temperatura em Faro, 28 no Porto. Já lá vamos com mais detalhe. Para já, notícias na Francheça com Celso Paiva. Boa tarde, Celso. Boa tarde. A Proteção Civil diz que o incêndio que lavra nos concelhos de Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António tem um perímetro total de 43 quilómetros e já consumiu 9 mil hectares, embora tenha potencial para atingir os 20 mil hectares. A tarde avizinha-se complicado, uma vez que o vento vai continuar forte e terá rotações difíceis de prever. Este é um tema a que vamos voltar já a seguir a este noticiário, destacando sobretudo aquilo que foi dito na conferência de imprensa ao final da manhã, em que as várias entidades envolvidas no combate a este incêndio fizeram o mais recente ponto de situação. A Turquia está a erguer um muro para travar a entrada de refugiados afegãos. Prevê-se que a tomada de poder dos talibãs gere uma nova crise de refugiados. O alto representante da União Europeia para a política externa agendou uma reunião de emergência para hoje, precisamente para discutir a situação no Afeganistão, que diz estar numa encruzelhada. Ora, lá no Afeganistão há dois bombeiros portugueses que trabalham no aeroporto de Cabul, que ainda não conseguiram deixar o país. A informação foi avançada esta manhã à TVI 24 pela Secretária de Estado das Comunidades. O aeroporto continua a ser o local de maior concentração de afegãos que tentam deixar o país. Continuam a ser milhares as pessoas que se dirigem para o aeroporto de Cabul na tentativa de fugir a este regresso dos talibãs. O governo decidiu manter o Hospital Militar de Belém sob domínio das Forças Armadas, recuando na decisão de ceder a unidade hospitalar à Câmara Municipal de Lisboa para ser utilizada como unidade de cuidados continuados. Num despacho publicado na segunda-feira, no Diário da República, é indicado que o Hospital Militar de Belém foi retirado da lista de imóveis disponíveis para rentabilização. O governo recua assim na decisão de ceder aquela unidade à Câmara de Lisboa, que em conjunto com a Santa Casa da Medricórdia passaria a utilizar o edifício como unidade de cuidados continuados. A polícia judiciária deteve um técnico de manutenção que montou um equipamento informático para gerar criptomoedas e o tinha a funcionar escondido numa instituição do ensino superior em que trabalha, na cidade de Setúbal. Com o equipamento a funcionar 24 horas por dia, era a instituição que pagava a conta da eletricidade e o suspeito obtinha os rendimentos que a judiciária calcula em mais de 20 mil euros. A judiciária apreendeu oito equipamentos de mineração de criptomoeda e três routers, bem como três carteiras de criptomoeda com ativos virtuais no valor estimado de 20 mil euros. O equipamento estava dissimulado sobre uma calha metálica instalada a cerca de quatro metros de altura no interior da central térmica da tal instituição do ensino superior. E já a seguir então, Celso, voltamos a conversar sobre a situação em Castro Maria, um incêndio de que vamos continuar a dar conta então já a seguir. Passam agora quatro minutos da uma da tarde. Destaco a sua rádio. Já sabe que as notícias da Renascença estão sempre disponíveis também em rr.sapo.pt. A situação em Castro Maria, então, 9 mil hectares já arderam e 12 localidades foram evacuadas, não é? Sim, e com estes 9 mil hectares já consumidos pelas chamas, este incêndio já é o maior do ano. E se, como receia a Proteção Civil, chegar aos 20 mil hectares, então, nesse caso, terá atingido uma área superior a tudo o que já ardeu desde o início do ano. Recordo que o incêndio começou à uma da manhã de ontem em Odeleite, no Conselho de Castro Marim, e que ao longo das 36 horas que já leva, também já lavra nos Conselhos de Tavira e Vila Real de Santo António. Richard Marques, o comandante distrital da Proteção Civil de Faro, fala numa progressão fulminante. É o incêndio da Pernadeira, da freguesia do Odeleite, do Conselho de Castro Marim, e que progrediu de forma fulminante para os Conselhos de Tavira e Vila Real de Santo António, ontem às 14h28. Eu quero salientar que estamos esperando um incêndio que teve uma taxa de expansão de 650 hectares por hora. Portanto, estamos a falar de um incêndio que lavrou com muita intensidade, atingindo um perímetro de 43 quilómetros, numa área afetada de cerca de 9 mil hectares. O potencial deste incêndio é de 20 mil hectares. Algumas frentes ainda lavram com intensidade e apesar dos resultados que os bombeiros vão conseguindo em algumas zonas, a Proteção Civil receia que a tarde traga outros problemas. Richard Marques mostra-se preocupado com a força e a direção do vento. Vamos assistir a um quadro muito semelhante ao dos dias anteriores, nomeadamente ao dia de ontem, no que concerna aquilo que são as temperaturas elevadas, a intensificação do vento. Temos uma variável nova, que não nos acompanhou durante este incêndio, que é uma rotação naquilo que é a direção do vento. E, portanto, isso que vai acontecer e vai coincidir com o período crítico do dia, vai nos trazer maior preocupação naquilo que é a sustentação de todo este trabalho que, efetivamente, foi desenvolvido durante a noite de hoje. Nas estradas, já voltou a circular-se na A22, mais conhecida por Via do Infante, e também se circula com alguma normalidade na Nacional 125, mas em ambos os casos as autoridades pedem alguma contenção. Pedem que se evitem ao máximo deslocações que possam complicar a circulação das viaturas de emergência. Na mesma conferência de imprensa, realizada ao final da manhã em Castro Marim, a GNR também fez contas às pessoas que retirou de várias casas destes três concelhos algarvios. Foram ao todo 81 pessoas de 12 localidades, como explicou o Tenente-Coronel Marco Henrique. Houve necessidade de evacuar 12 localidades desde o início do incêndio e um total de 81 pessoas tiveram de ser deslocadas para locais mais seguros. Houve uma oficina danificada pelo fogo, mas do nosso conhecimento não houve nenhuma habitação danificada. Contudo, faremos um levantamento posterior, uma vez que, num momento de esforço, tivemos que direcionar os nossos meios para esta missão principal de cuidar das pessoas. A Proteção Civil diz não ter notícia de casas atingidas pelas chamas, apenas uma oficina. Mas os autarcas garantem que há habitações destruídas, embora só mais tarde seja possível perceber quantas e onde. Presentes na conferência de imprensa, os autarcas de Castro Marim, Vila Real de Santo António e de Tavira mostraram-se, entretanto, muito preocupados com as consequências para a agricultura. Francisco Amaral, o autarca de Castro Marim, deu conta das suas preocupações. Estou a uma referida a casais jovens, alguns deles, completamente em desespero porque viram perdido todo o seu rendimento. Portanto, já entrei a contar com o Ministério da Agricultura, que prometeu, à semelhança do que fez com o Chique e Portimão, ajudas, vamos a ver se isso acontece. Já depois desta conferência de imprensa, uma nota do Ministério da Agricultura revelou que os agricultores já podem reportar os prejuízos resultantes deste incêndio. Podem fazê-lo nas instalações ou no site da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. Sobre o impacto deste incêndio para toda a região do Algarve, a Renascença falou, entretanto, com António Pina, presidente da Câmara de Olhão e presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Ana Carrilho, boa tarde. Este responsável político lamenta, sobretudo, que a região esteja a passar por estas dificuldades numa altura em que tenta recuperar de outras. É verdade, Celso. Boa tarde. É com grande preocupação que a Amal está a seguir este fogo de grandes proporções que já se estende, então, por três concelhos, Castro Marim, Tavira e Vila Real Santo António. Depois de ano e meio de pandemia, os turistas estavam ou estavam a regressar ao Algarve, assistia-se a uma ligeira recuperação da atividade económica motor da região, mas estes fogos não ajudam nada, assume o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, em declarações à Renascença. Nunca é agradável para a região passar nos meios de comunicação internacionais estas imagens, para além do desconforto que é, especialmente nesta zona mais assolto a vento, desde Vila Real até Vira, onde se faz sentir, e é até visível, até da praia destas zonas balneares, o fogo. São sempre imagens que não deixam confortáveis quem tirou estes dias, que estão, de facto, fantásticos, com uma água bem mais quente, uma temperatura excelente, mas que depois provocam este surgimento destes fenómenos, que não eram nada bem-vindos num momento em que estávamos aqui a ter alguma boa recuperação económica deste nosso principal motor, que é o turismo. Todo o cuidado é pouco e o risco de incêndio é uma das preocupações da associação que reúne todos os municípios algarvios, embora António Pina admita como muito pouco natural que um incêndio começa à uma da manhã, mesmo com o tempo quente que se faz sentir no Algarve. É uma hora pouco normal com o início de incêndio, e como é evidente, o que leva a gente a pensar, é que estes fogos têm uma origem que não é natural. Mais vigilância é sempre bom, de facto, mas é quase como aquela velha máxima, mas temos que ter um polícia em cada canto, se não houver consencialização das populações. Mas ainda é muito cedo para termos algum tipo de julgamentos nesta fase. Temos de concentrar, acima de tudo, em apagar o fogo. Para o Presidente, a mala situação só poderá mudar e melhorar quando se alterar a paisagem e a floresta for constituída por outras espécies. É também uma questão a que as verbas do Programa de Recuperação e Resiliência poderão responder, diz António Pina, que também é Presidente da Câmara de Olhão. Há muito ainda por fazer. Vamos certamente aproveitar muito bem o financiamento do PRF para uma grande transformação da paisagem, seja na Serra de Monchique, seja também na Serra do Caldeirão, porque só com a transformação da paisagem, colocando muito mais árvores, outro tipo de árvores, outro tipo de herbáceas também. Assim como o rendimento destes territórios, só se será possível mantê-los. Territórios que não produzem são territórios abandonados, são territórios alvos fáceis de fogo. Monchique, Portimão e agora Castro Marim, com devastação também em Tavira e Vila Real de Santo António, três grandes incêndios que atingem fortemente o Algarve, as suas populações, habitações, rendimentos e a principal atividade económica, que é o turismo. Mais um olhar sobre este incêndio, que, como dizia há pouco, já leva 36 horas e promete continuar a dar ainda muito trabalho aos bombeiros. É, eu sinto-se que todos os anos é a mesma conversa, estas questões do reordenamento do território, planear melhor as nossas florestas, enfim, vamos continuar naturalmente a acompanhar esta. É um trabalho para décadas e, portanto, vais continuar a ouvir. É isso mesmo. Vamos continuar a acompanhar também esta situação aqui na Renascença, todas as horas, sempre na nossa aplicação também, em rr.sapo.pt. Passam 12 minutos da uma.